Olá pessoal, então vamos lá, mais um vídeo falando sobre inversor de frequência, agora eu vou falar de alguns parâmetros do inversor de frequência e vou falar desse modelo em especial que é o VFDEL da Delta, ok? Então esse pessoal aqui é o teclado de operação principal, então eu tenho esse botão verde que é o RAM, que é para ligar e desligar o meu motor, eu tenho o vermelho que é o STOP RESET, que é para parar o meu motor ou resetar algum erro que tenha dado o meu motor, essas duas setas para baixo e para cima para mim fazer seleção ou de parâmetro ou mesmo de frequência, eu tenho o MOD, que é para mim selecionar os parâmetros e eu tenho o ENTER, que é para mim poder confirmar parâmetros e informações do PLC e aqui eu tenho um potenciômetro, ok? que eu posso fazer também a seleção de frequência, então na tela aqui tem algumas informações que é importante, essa primeira informação é a informação F, que é a informação de frequência, nesse momento a frequência está marcando zero, então não tem frequência aqui de saída. Se eu apertar MOD, eu vou mudar essa opção, ok? Aqui mostra o H, que é a frequência que vai estar na saída do terminal, a frequência que está nesse momento na saída do terminal, como é zero, ok? O A é a corrente na saída dos terminais, então é a corrente efetiva que está indo para o meu motor. Esse C aqui, pessoal, é contador, eu posso selecionar contador para alguma função do meu motor, ok? Esse FRD de forward, ele está falando sobre o sentido de rotação, eu posso mudar o sentido de rotação do meu motor, tanto para a esquerda quanto para a direita, através desse parâmetro aqui. Ok? Então essas são as informações principais que mostram aqui na minha interface do meu inversor de frequência. Algumas coisas são importantes com relação aos parâmetros. Inversor de frequência, pessoal, basicamente todos eles têm a mesma função, que é variar a velocidade de um motor. As outras coisas que eles podem fazer vai ser de acordo com cada modelo. Um dia um aluno me perguntou com relação a curso de inversor de frequência. Basicamente, o curso de inversor de frequência, ele vai te explicar como que o inversor de frequência faz para mudar a velocidade de um motor, ok? E as características. Só que as características de inversor vai de acordo com cada inversor. Então se você entender como que funciona o inversor, como que ele faz para variar a velocidade de um motor, você aprendeu sobre todos os inversores. Aí as características é pegar o manual, ok? Tem aqui o manual deste inversor e ver quais são os parâmetros que eu consigo mudar, o que eu consigo configurar nesse inversor. E isso aí é de cada inversor, né? A gente vai ter parâmetros parecidos para todos os inversores, mas cada inversor vai ter um parâmetro com numeração diferente, valor diferente. Então é entender sobre um inversor de frequência e ler o manual, pessoal. É importante o pessoal ler o manual. Tem gente que tem preguiça de ler manual, mas manual é importante. Bem, esse vídeo foi para falar do painel de operações e sobre as características básicas. Então no próximo vídeo eu vou estar introduzindo aí alguns conceitos e algumas funções mais específicas, né? Da parametrização, então dos parâmetros. E aí eu vou falar sobre os grupos de parâmetros. Então até mais, pessoal. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho